Olá turma, tudo bom? Esse aqui é o Rodrigues, mais uma vez aqui no Estúdio Productions. Hoje irei mostrar pra vocês passo a passo da gravação da nova abertura da F-250 Negona Tremião, que agora é Negona Carreta Tremião. E filmado tudo tem a minha assistente número 1, Ana Caroline. Deixa eu mostrar pra vocês, que é gata. Olha aí, minha princesona Ana Caroline. Linda, que nem o papai, né amor? Continua a gravação. Vamos lá, vamos para o que interessa. No final do ano de 2016, ao receber um projeto diretamente da NASA, Os engenheiros da equipe F-250 Negona Criaram o mais absurdo projeto automotivo do mundo. Atenção, raça humana. Estão todos preparados para sentir a pressão sonora da verdadeira evolução do som. F-250, carreta Negona Tremião. O suspense tomou conta dos invejosos. O projeto mais absurdo de todos os tempos. É impossível ficar parado diante dos graves da Negona. A raça invejosa vai enlouquecer. Te prepara, que a pancada irá te derrubar. F-250, carreta Negona Tremião. Isso sim é ousadia em projeto. Não uma arapoca desarmada. Você que está diante do mais absurdo projeto automotivo do mundo. Impossível ficar parado. Divirta-se. Valeu, abraço a todos.